Alô amantes do Rodeio e Baladeiros de Plantão, aqui quem fala com vocês é o DJ Malboro, em 2012 junto com vocês. E nesta sexta-feira é dia de Vila, dia de Vila Sertaneja, a casa mais querida do Vale. Nesta sexta-feira com a banda Chapéu Brasil, é a Vila Sertaneja, antiga fazenda Brumado na região leste de São José dos Campos. Eu, a Cris, o Éder, toda a equipe esperando por todos vocês na pista de DJ Malboro, com o repertório mais atualizado. Em 2012, Vila Sertaneja com grandes novidades. Segura essa emoção!